Então, é, eu sou o primeiro jogo e tal, mas eu estava aqui solo, solo em clãs. Ah, é, é. É, é. Mas estou vendo a ti para o canal. É. É. É, mas o que estou a fazer? Não, está a ronda assim? E a esquerda 6, 130, 2 cressos. E a esquerda 4, long, over bump. A esquerda 6, over cressos, 200. Ah, que grande. A esquerda 5, down, 100, through dip. A esquerda 5, keep in, through dip. Agora já está alguém. 100, left 6, keep in, right 6, good, left 6, crest bump, right 6, 60, let's... And right 6, 80, caution, right 6, 60, turn open, half in, left 5, over crest, logs outside, right 5, tight for 4, logs outside, 60, caution, right 6, keep in, 80, left 5, long, keep in, 180, left 5, long, keep in, 130, over jump, maybe, left 6, jump, 60, right 5, over crest, left 6, caution, braking, crest, down, immediately... Portion, crest, I'm down, immediately open, half in, right. Oh, wait, it goes to go down there. Oh, I sang it, I thought I'd be in a barat. That caution, like, 6... Legenda por Sônia Ruberti